Atenção, Dragon Ball Legends é gratuito, mais alguns itens disponíveis para compra no aplicativo que podem melhorar a jogabilidade e acelerar o seu progresso. As compras no aplicativo podem ser desabilitadas nas configurações e você deve ter 14 anos ou mais para baixar ou jogar. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu recebi uma pergunta, Dragon Ball Legends é free to play ou é pay to win? Temos disponível aqui no jogo uma loja onde você pode gastar o seu dinheiro, o dinheiro real, o dinheiro do Brasil, para comprar cristais e para comprar personagens. Nessa temporada você pode comprar aqui o Majin Buu e mais mil cristais. E afinal, para que servem esses cristais? Eu tenho disponível nessa conta 1.800 cristais, eu consegui esses cristais comprando? Não, foi jogando, fazendo as aventuras do jogo, jogando contra outros jogadores, você recebe esses cristais como recompensa e são esses cristais que você vai gastar aqui no jogo para você conseguir pegar os personagens. A cada temporada o jogo atualiza com novos personagens e com novos eventos para você conseguir esses cristais. Mas não é proporcional, aparecem muitos personagens e você ganha uma quantidade limitada de cristais onde você consegue pegar lá um ou outro personagem. Eu comecei essa conta há pouco tempo, esses personagens que vocês estão vendo aqui no topo são os personagens mais fortes que eu tenho, tá? Mesmo assim não são necessariamente os personagens mais fortes do jogo, até porque o jogo ele é bem equilibrado, é muito difícil você ter um personagem só que vai bater em todo o resto. É bem legal a mecânica, às vezes você tem um personagem que pode ser forte contra um e de repente ser fraco contra outro. Isso torna o jogo bem divertido. Se eu descer a tela aqui embaixo, vocês vão ver esses personagens aqui que estão apagados. Esses personagens são os personagens que falta eu conseguir nessa conta. Todos esses personagens já vieram e já saíram do jogo. Por exemplo, o Super Godita tá aqui apagado, ele veio recentemente na última temporada, mas ele já não tá mais no jogo. Eu vou ter que esperar ele voltar, se eu quiser tentar pegar ele de novo, gastando os cristais. Muitos jogadores compram os seus cristais lá na loja, quando eles acabam aqui, né? Pra tentar pegar esses personagens que vocês estão vendo aqui. No entanto, não é garantido que você vai conseguir pegar os seus personagens, independentemente da quantidade de cristal que você tenha. Isso porque há uma porcentagem pra cada personagem aqui no jogo, quando você vai tentar pegá-los. Eu vou mostrar pra vocês agora como funciona. Eu vou gastar aqui 100 cristais nesse banner, tá? Pra tentar pegar um dos personagens que vocês estão vendo aqui. Vou mostrar aqui embaixo pra vocês verem. Tem personagens que você tem 2% de chance de pegá-los. Outros personagens você tem 0.333% de chance de pegar. Você não tá vendo errado, é essa porcentagem mesmo. Menos de 1% de chance de pegá-los. E os personagens principais, os personagens novos, você tem 1% de chance. Olhando aqui nos detalhes, vocês vão ver que nós temos ao todo 5 personagens com 5% de chance de pegá-los, que são os personagens sparkings. 25 personagens com 20% de chance de pegá-los, que são os extremes. E você tem 35 personagens com 75% de chance de pegá-los, que são os heroes. Vamos lá, eu vou gastar aqui então 100 cristais com vocês. É uma batalha entre o Goku e o Frieza. Se o Goku venceu o Frieza, geralmente você recebe um personagem bom. Um personagem muito bom. Vamos ver se o Goku vai vencê-lo. Não, ó, empatamos nessa batalha. Vamos ver qual personagem. Ó, vem um personagem hero. É o personagem que a gente tem 75% de chance de pegar no banner. Ele veio aqui pra gente. O que pode fazer o jogo então se tornar Pay to Win, é quando você gastar todos os seus cristais aqui, tentando pegar o seu personagem favorito. Caso você consiga, você para de gastar os seus cristais. Caso você não consiga, você tem a opção de vir aqui na loja, comprar mais cristais. Voltar lá no banner que você preferir e continuar gastando até pegar o personagem que você quer. Depois que você consegue o personagem que tanto queria, você vai então jogar com ele no modo aventura e no PVP. E pra isso você pode formar times aqui no jogo. Esse que vocês estão vendo é um time inicial. Esse aqui é um outro time que eu escolhi montar. Aqui nós temos o Perfect Cell, temos o Majin Buu, o Pico, o Android 18, o Daburá. Eu sou um jogador free to play, isso quer dizer que eu não gasto nenhum real no jogo. E eu me propus a fazer um desafio, onde era conseguir o maior número de cristais possível jogando. E ao mesmo tempo bons personagens, sem gastar uma quantidade muito grande de cristais aqui no jogo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho 14.500 cristais. Naquela conta que eu mostrei pra vocês eu tinha 1.800, 1.700 mais ou menos. E eu tenho aqui bons personagens, o que me permite competir contra outros bons jogadores aqui no jogo. Me divertir tanto quanto eles, sem gastar nada. Tem uma mecânica aqui do jogo, desenvolvida por parte da empresa, que é bem legal. Uma vez por dia, você pode vir aqui e tentar pegar um personagem do banner com desconto. Em vez de você gastar 100 cristais, igual eu gastei naquela hora, eu vou gastar apenas 20 cristais. Então eu vou gastar 20 cristais nesse banner, tentando pegar um desses personagens. Vou poder gastar mais 20 cristais nesse outro banner, tentando pegar outro personagem. E nós temos aqui alguns eventos que a empresa desenvolve, onde em vez de você gastar cristais, você gasta um ticket, um bilhete, como se fosse um bilhete de troca. Você faz algum evento específico, quando vem o jogo, você ganha tickets que você troca pra tentar pegar um dos personagens do banner. Já que estamos aqui, vamos aproveitar os descontos e trocar nossos tickets por um dos personagens disponíveis aqui do momento. Aqui nós vamos pegar mais um personagem Iro. Vamos tentar a sorte aqui no nosso segundo desconto. Tá, a cena também vai se repetir, igual as demais. Se você não quiser assistir ela, você pode pular. Olha só, mais um personagem agora que veio. É um personagem Extreme. É um personagem muito bom. Nós tivemos sorte aqui pra pegar esse personagem. Foi muito bom nosso desconto e nossa sorte. Vamos tentar a sorte agora, gastando um ticket e não mais os cristais. Olha só, agora veio diferente. Passou três naves lá atrás. Pode acontecer do Goku se transformar. Olha só, vamos pegar mais um personagem Extreme. Pegamos aqui o irmão do Goku, o Haditz. Vamos tentar a sorte agora num outro banner, também gastando o ticket. Três naves se passaram. Olha só, a escrita aqui veio diferente. Aquela hora ela tinha vindo azul, agora ela veio vermelha. Mas nós vamos perder essa batalha. Ó, mas vamos pegar um personagem Extreme. Ah, o Haditz. Olha só, eu fui em outro banner e acabei pegando o mesmo personagem. Como eu peguei ele repetido, né, ele fica mais forte. Quando você pega o personagem várias vezes, ele vai ficando mais forte. Se você for olhar aqui pelo preço real mesmo, olha só. Dois mil cristais custam setenta e nove reais e noventa centavos. Como eu tenho quatorze mil, você pode multiplicar aqui, ó, setenta e nove por sete, tá? Porque sete vezes dois dá quatorze, né? Sete vezes dois mil dá quatorze mil. Então, oitenta reais vezes sete, quinhentos e sessenta reais que eu tenho aqui em cristais. Se for comparar com esse preço aqui da loja, né? E esses quinhentos e sessenta reais que eu consegui, foi dentro do jogo, jogando, fazendo as missões. Eu não gastei nenhum real pra ter esses cristais. Então, Dragon Ball Legends é sim um jogo free to play. Você não precisa gastar nada. Mas você tem a opção, se você quiser, de comprar mais cristais pra adquirir novos personagens. Nessa conta também me faltam vários personagens, mais até do que aquela primeira que eu mostrei pra vocês. Devido a essa mecânica que eu venho jogando nela. Mas o que eu posso afirmar pra vocês é que, mesmo os jogadores que compram os cristais pra adquirir novos personagens aqui no jogo, não conseguem ter todos os personagens. São raros os jogadores que conseguem, ainda mais aqui na América. Lá no Japão, onde o jogo é mais famoso, é mais popular, onde o preço é diferente aqui do Brasil, os jogadores lá conseguem ter todos os personagens. Até porque lá o custo pra eles adquirirem é mais baixo do que aqui pra gente. O valor aqui pra comprar os cristais são bem maiores. Bom, pessoal, então eu vou ficando com o vídeo por aqui, com esse novo personagem que nós acabamos de adquirir. Eu espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos e salve! Tchau, tchau!